Ainda não estou a perto do meu irmão! Isto está a ser uma guerra de snipers onde a pistola foi turso. Ai 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 ai! Ouviste? Ouvi! Estás lá embaixo? Ainda. Eu? Estou aqui ao pé do meu irmão. Não consigo perceber onde é para estes dias. Qual é a tecla para revoar, malta? É, quando estás deitado é o que é aí, ué. Já oves perdido visto? Ui! Estou a me disparar. Estou aqui encostado a um recedo. Tens aí binóculos, anjo. Cuidado, cuidado. Ele está ali. Eu tento-me matar agora. Ou a mim ou a ti, anjo. O gajo está ali daquele lado, filha da putas. Para o lado, onde estás a rastejar? Não, para onde eu estou a olhar agora. Está ali para o lado do farol. O que é que é isto, meu? Parece-me que era com um gajo. É a pedra ou o caraças. Estava para onde ele? Aqui! Eu passei aqui entre estas duas rochas. Vais-me ver aqui? Eu estava em baixo. E ele ou está lá em baixo. Não, lá em baixo não está, se não dá-me que tinha morto. Ele está aqui para este lado. E na ilha? Para o lado da ilha, sim. Mas não queria que esteja na ilha. Será que pode estar na ilha, pá? Queres ver como está na ilha? Pode chegar para aí. Pois está, pois está, pois está. Está na ilha, está. Ou está na ilha ou está na praia ali deitado. Mas está na ilha. Agora eu estou atrás da rocha. Já está na ilha, tá? Está. Opa! É possível, pá. Já ouvi. Foi onde é que senti com o cunhado para atirar-me. Já ouvi, caralho. Boa, aí está. Está na ilha? Estava. Estava na ilha? Estava na ilha. Muito bem. Muito bem. Estava na ilha. Estava na ilha. Posso ir? Como é que dá para nadar daqui até lá? Bora. Estou. Estava na ilha. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele é este! 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 Vamos lá para cima! Caralho! Não está ninguém! Vamos na areia! O parque vou tentar ajustar! Ei, tio! Vamos lá! Olha uma caixa! Olha só que eles estão bem! A ilha tem acesso! A ilha tem acesso! Onde está você indo? Tem alguma coisa de jeito? A caixa não? Tem! Tem! É esta! É esta ficha! Não! Não! Eu vou para a MK13! Não posso! Vocês estão aí a ver armas! Que é para quantas? Maus vierem! Ui! O que eu fui apanhar! Como é que subiste? Subiste-me pela vocha? Ui! O que eu fui apanhar! A arma do caixa! Está a ver que ias morrendo! Quem é eu? Eu eu! O que é que ele tinha? Fico que é! Inverse-me pela banda! Vinha sair! Aqui e esta! Esta! Estou aqui! Oh! Olha! Estava ali o barco! Está atrás de ti, está atrás de ti! Desculpa. Está atrás de ti onde? Está na ilha. O Ricardo está um gajo da Opfor na ilha. Do lado contrário onde o gajo morreu. Está atrás dele agora. Se calhar foi para a caixa. Estou à direita. Estou à direita. Ok. Estou à direita. Estou à esquerda. O Ricardo está vivo. Está ali. Está ali. Onde? 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 Em relação ao que? Está à direita e embaixo. Dois. Fudeu-te. Foi das minhas costas. Foi das minhas costas, ok? Então são dois. Portanto força, não saias daí. Ele vai ali pela tua direita. São dois. São dois. Dois. São o Spooky e o Ricardo. Foda-se. Mas tu só viste um. Já viste já. Estás a ver dois. Porque o gajo te matou foi diferente do meu. Mas estava fora da ilha. Estava de costas para a caixa. Toda pessoa é rica. Sim. Ora bem, eu estou isso aí perto do Trigador. Sim. Não estou a ver ninguém. Bem-vindo a ficar-te ben preto. Sim. Sim. Não estou a ver ninguém. Sabe? Eu só estou a garantir aqui. A câmera, se aparecer alguém, um lá outro em cima deles. Matei um. Mataste um, cuidado, podes ter um agora no continente ou a vir a nadar. Ah, foi esse que me matou, foi esse que me matou. Estás a perceber, mano? Eu matei um que estava a nadar. Olha lá. Estava a nadar para aqui para a ilha. Se foi mesmo escusado, ou canelos. EMANOS Este Paulo, nasce continente, matou-meu. Mas quem é este rico?